Eu nem queria fazer isso, detesto, eu nunca fui de fazer isso, gente, boa tarde, eu vim aqui E pronunciar, né, porque ficou inadmissível, então eu vim esclarecer alguns assuntos em termos de, agora em termos de algumas situações que estão sendo decorrentes agora Então vou esclarecer alguma coisa pra vocês, aqui pros novos, porque já estão aqui há muito tempo Gente, pra quem não sabe da minha caminhada, eu tenho muito tempo aí, eu tenho uns 3 anos aí nas redes sociais, né Um tempo de reconhecimento, um tempo de muitas pessoas boas, um tempo de faturamento e um tempo também de certas diversidades E deixa eu dizer a vocês, a vida é feita de erros e acertos, né, eu não saio jogando os meus problemas, eu não saio empurrando os meus problemas pra ninguém Mas eu tenho um velho problema, um ego bem elevado de não suportar a grave experiência de certas coisas E eu acabo me perdendo, eu fico sem direção, então eu tinha que vir aqui porque eu tenho responsabilidade, hoje em dia eu entendo Que eu tenho essa responsabilidade de falar pra vocês o que é que tá acontecendo Gente, é tanta coisa que eu tô engolindo, é tanta coisa que eu já engoli em meio a minha vida Que realmente tem coisas que eu tenho que passar pra vocês Não sei se vocês perceberam, quando eu fui pra Casa da Barra Antes de eu tava numa felicidade Antes de eu ir, eu já tava me preparando já Só que Em meio a minha vida aqui em casa, em meio a minha responsabilidade familiar Foi coisas que eu tive que carregar na minha mente Foi coisas que eu tive que carregar no meu coração E carregando isso aí virou uma bola de neve E isso acabou me destruturando totalmente Então, o lugar Gente, pra quem sabe, pra quem não sabe Eu tava morando sozinho Hoje em dia eu me encontro na casa da minha família, com a minha mãe E digo a vocês que como eu fui embora da casa da minha mãe Foi pra desenvolver a minha vida Mas nunca esqueci dela Esqueci da minha responsabilidade Em meio a minha vida pessoal também Eu tinha todo o controle Só que hoje em dia eu me encontro Não sei como dizer a vocês Estruturado em tudo Emocional Financeiramente Sem direção Então Todo dia eu peço a Deus pra me dar uma direção Todo dia eu boto meu joelho no chão E peço a Deus pra Me dar um discernimento Porque tá muito difícil É por isso que eu tô sumindo dos meus stories Eu tento não levar problemas pra ninguém Até porque eu sou uma pessoa pública Eu tive que vir aqui Passar pra vocês isso E A maturidade pra mim também chegou Muito rápido Em decorrer Não só isso gente Tão vivendo uma chantagem emocional Das pessoas da rua Sabe gente Me Me perseguindo Me dizendo coisas Me amedrontando Me ameaçando É muita coisa que eu tô tendo que carregar Muita coisa As pessoas não aceitando Então gente Eu prefiro ficar dentro da minha casa Eu entro no meu quarto E fico trancado lá Pensando no que eu vou fazer O amanhã Então é coisas que tipo assim Eu tô suportando Mas eu tento ficar pra mim Mas não dá pra ficar pra mim Não dá São coisas públicas São coisas que não tá dando mais Então não só isso Como Nada tá aparecendo Eu tô sem assessoria Eu tô sem direção total Eu tô uma pessoa Meio 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 destruturada Gente Então Tem coisas que não tá me dando Vontade de vir aqui Aquele sorriso Aquela alegria Tá fugindo De mim Tá Tava lembrando uns dois dias aqui Que minha vida Minha vida Minha vida pública Tava muito Tava Tava em uma direção Certa Agora tomou um rumo errado Então gente Eu tô tentando consertar isso Tô tentando fazer o que eu posso Pra sempre tá aqui com vocês Né Sempre tá trazendo alegria Passe o tempo que for É É Seja lá quanto durar Eu tô aqui Eu tenho que sempre tá presente E é isso que eu tô lutando sempre Pra tá Trazendo Muitas coisas Boas pra vocês Eu mudei muita coisa É Tirei muita coisa Eu tive que também me moldar Em meio a tudo que eu falava Em meio a minha vida De humor Eu deixo uma coisa mais saudável Eu Tô num nível assim Que Tô num momento da minha vida Que sei lá Mas eu sei que Deus vai me dar uma direção Eu sei que tem pessoas ainda Com Eu não tô Eu não tô fechando parceria Eu não tô Com assessoria Eu não tô Trabalhando Em meio É isso né Eu só tô com a minha Com o meu reconhecimento Só tô com o meu reconhecimento Eu tô tentando resolver a minha vida Só que as pessoas estão querendo Parar esse repertório Então Eu vou dizer a vocês É Eu Deus vai me dar uma direção Deus vai me dar um Posicionamento Porque Eu não sou uma pessoa De mau caráter Eu não sou uma pessoa ruim Eu acho que Defeitos A gente tem um monte A gente erra Mas eu acho que a vida é feita De erros e acertos E Gente Eu peço a vocês pra Não ficarem Marcando lá Né Obrigando as pessoas A fazer o que Elas não Devem fazer Cada um tem a sua vida Cada um tem o seu Livre arbítrio pra fazer Então É Cada um com suas vidas Então é questão de vivência É sobre isso Gente Há um tempo As pessoas ficam me perseguindo Ah Tá com o dinheiro Tá não sei o que Eu tenho Eu tenho um emocional elevado Pra entender que aquilo ali Não tá no meu controle Mas chega um momento Que fica Difícil demais Fica muito difícil Faz tempo Eu tenho faturas pra pagar Eu tenho Minha vida pra Pra cuidar em meio Financeiramente Que tá Destruturada Me dá medo Só fico em casa Porque as pessoas Estão me seguindo Estão me perseguindo Então Eu tô cansado E não é brincadeira Não é Não é brincadeira Peço direção a Deus Todos os dias Pra me dar discernimento Pra entender Que realmente Isso vai passar Porque eu não aguento mais Ficou muito Ficou muito difícil Tá muito difícil mesmo Eu não queria vir aqui Eu não queria levar Essa responsabilidade Pra ninguém Mas não tem jeito Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa Que eu tenho uma vida Muito Muito elevada Porque eu sou uma pessoa Que eu sofro de ansiedade Eu quase tinha uma depressão Em decorrer da minha infância De coisas que aconteceu E cada baque Que eu recebo Atrás das minhas costas Um degrau É o que eu desço Mas nunca me faltou Fé em Deus Eu vim aqui hoje Falar isso pra vocês Mas não foi em vão Tá entendendo Porque eu sei que Deus Vai me dar uma direção Eu tô muito aqui Eu tô muito pensando E se eu ficar pensando Eu vou ficar louco Mas o que é que eu tô fazendo Pra mudar isso Eu tô cuidando Do meu emocional Eu tô cuidando Da minha vida Eu tô tendo ajuda Das pessoas Que realmente gostam de mim Que não vão me julgar Que nunca me julgou Então meus amores Nem arrodeiam Nem nada não Que Deus conhece meu coração Eu nunca avisei Nada de ninguém Eu nunca criei Malícia Ou nada de ninguém A minha caminhada Sempre foi pelo certo Eu tive que ter Uma mudança drástica Pelo meu jeito Porque isso tava Me afetando muito Então eu mudei Pra melhor Então eu vou dizer A vocês que Aquele Gabriel De antes Não fugiu Apenas eu tô passando Por um grande processo Que eu creio Que esse vendaval Vai passar Eu não quero Que ninguém Se responsabilize Em meio Os meus problemas Eu tô falando Pra vocês aqui Que realmente Eu não tô bem Eu peço a vocês Mais uma vez Que não é pra desistir Dos seus sonhos Seja lá qual for A área de trabalho Eu vejo que as pessoas Me julgam muito Pelo trabalho Que eu tenho São três anos Escute Três anos As pessoas Acabando com o meu psicológico E só eu aceitando Só aceitando Só aceitando Só aceitando Sem conhecer essas pessoas As pessoas não conhecem O meu pessoal Então as pessoas Não tem que ficar Estruturando Opinando Porque ninguém É perfeito Então eu vou dizer A vocês Que Nunca desistam Dos seus sonhos Né O que Deus botar Tem coisas Que O universo Entrega E não faz Que não é preciso Você nem se movimentar Nada Deus sabe Deus faz as coisas certinhas Então É isso Meus amores Lembro que foi Difícil demais Eu alcançar O meu espaço Né Eu mudei muito Mudei muito 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 E teve uma Força Sobrenatural De Jesus Pra eu mudar E hoje em dia Entendo que Minha vida vai Ser Estruturada De novo Sei que eu vou ter A minha casa Minha vida Tudo de novo E eu creio Também Que a promessa De Deus Não faia Então era isso Gente Deus abençoe Vocês Pra quem não sabe Já sabe Um pouco de mim Um pouco da minha história E mais uma vez Eu falo a vocês Que a vida é feita De erros e acertos Ninguém é perfeito Então É isso Deus abençoe Vocês sempre Deus no comando Sempre De tudo Tchau Tchau Tchau